O que é que eu conheço uma plantação de árvore de Natal? É, agora eu já estou comprando árvore, colocando árvore para colocar na casa deles. Vamos lá conhecer? O que é que eu conheço? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E curtir um pouco do que é realmente aquela parte bem cultural, bem tradicional do americano. Espero que tenham gostado do passeio. Espero que tenham gostado um pouco da vibe que é. Na realidade, você vê que escolher a sua árvore de Natal para colocar dentro da sua casa. Merry Christmas! Até o próximo vídeo, gente! Bom, a minha árvore é artificial mesmo. Já vem com as luzinhas LED. Compramos na Costco faz três anos. Estamos super felizes com ela. Tchau! 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 Tchau!